Afinal, por que assinar a plataforma Crianças Inteligentes? Ah, eu gostaria de deixar meu filho entretido com algum conteúdo que fosse educativo e divertido. Hoje ele navega pelo YouTube, mas eu gostaria de deixá-lo para escolher o que ele quisesse sem que eu precisasse me preocupar. É só assinar www.criancasinteligentes.com.br. São mais de 300 vídeos organizados por temas como AIOU, matemática, ciências, programação e muito mais. Para nós, todas as crianças são inteligentes, cada uma no seu ritmo e forma de ver o mundo. A Dona Aranha subiu pela parede. Se você gostou do começo deste vídeo, assista completo na plataforma www.criancasinteligentes.com.br. Lá você vai assistir esse vídeo e muito mais. Para nós, todas as crianças são inteligentes, cada uma no seu ritmo e forma de ver o mundo. Tchau, tchau. Tchau.